É agora que a gente vai ter os nossos queridos? Agora! Caralho, eu vou de arrasco, mano! Mr. Door! O Herald of Darkness! Caralho! Ah, é o doutor! É o dublador que tá ali cantando. É, o doutor do Control! O Darlene, né? É! Casper Darling! Muito verdade! Mano, eu vou chorar, cara! Eu tô com vontade de chorar! Vou abaixar um pouco o microfone aqui! Show me the champion of light! I'll show you the herald of darkness! I'll show you the herald of darkness! The still the ever-ending night! And all the stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers! Alan Wake! Caralho, mano! Eu quero chorar! Tô quase chorando, cara! Eu não sei explicar! Caralho, velho! Thanks! Gente, eu já agradeço, tá? Cara, eu amo a voz desse homem, cara! Show me the champion of light! I'll show you the herald of darkness! S Alleck! S Alleck tá vivendo a vida, cara! S Alleck tá vivendo a vida. S Alleck tá vivendo a vida, cara! Certo ele! Caramba, que momento maravilhoso Obrigada Obrigada, Wesker Mandou 50 reais, eu já vejo Isso está no jogo, Davi Gente, eu estou com vontade de chorar, cara Absolute cinema, Asghar Caralho, mano Eu estou com muito vontade de chorar, velho Isso é maravilhoso, cara